Obrigada Edinho, agora a gente segue por aqui pra um bate-papo, como você já tá acostumado, alerta total semanalmente, às quintas-feiras a gente tem o quadro alerta em debate pra falar sobre o que é assunto de interesse do nosso telespectador. Sempre ao meu lado Noêmia Gomes, Noêmia, boa tarde pra você. Exatamente, sempre ao seu lado, boa tarde né, boa tarde pra você que acompanha a gente, boa tarde viu Edinho, já estou sentindo sua falta aqui viu, já estou chamando, quero você aqui qualquer hora com a gente né Ana. Combinado, já já a gente vai precisar de mais um microfone, mais uma cadeira pro Edinho também, esse assunto inclusive ele ia gostar de falar, vamos apresentar pro nosso telespectador então o tema dessa semana, a gente vai falar de algo que eu tenho certeza que você que tá me assistindo já enfrentou, ou enfrenta aí quase todos os dias, que é aquela tal da ligação de telemarketing que não tem fim. Boa tarde, Noêmia, nos vemos quinta-feira que vem. Quinta-feira de novo estaremos aqui e Edinho, eu tenho certeza que pra sua audiência é muito importante esse tipo de assunto, porque você gosta sempre de alertar, você gosta sempre de trazer as informações né Ana, o Edinho tá sempre procurando alguma coisa que possa ajudar o telespectador do outro lado, lá na telinha, então esse é um jeito da gente ajudar viu. A gente faz o mesmo, inclusive é com Edinho que a gente volta agora pra ele arrematar o alerta total dessa semana, esse é o alerta em debate, a gente volta na quinta-feira que vem. Tchau.